Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo, dessa vez não é pra falar novidades novamente Porque nesses últimos dias tivemos muitas poucas novidades sendo expostas pra todos nós Então por isso até que fica um pouco de falta nos vídeos aqui no canal porque não tem muito conteúdo basicamente Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo aqui pra deixar mais exposto assim o que basicamente virá nesse Pass Pra você que é fã de Pass e ainda não tá por dentro do que teremos de novo Esse vídeo é muito interessante porque eu vou falar pra vocês as principais novidades do jogo E deixar você que é fã de Pass, que tá um pouco desanimado com o jogo, com o hype um pouco mais alto E pode sim ser o pessoal que esse é um dos melhores Pass de todos os tempos Muitas coisas apontam isso Então velho, sem dúvida nenhuma que esse ano o jogo da Konami vai bater de frente sim com o FIFA 19 Então fica até o final do vídeo pra você que quer entender melhor como funcionará basicamente o Pass 2019 Já deixa o seu like aqui no começo do vídeo velho Que sempre que vocês estiverem dando bastante like e apoiam sim esses vídeos aqui no canal Eu sempre estarei trazendo cada vez mais rapaziada E também não esqueça de se inscrever no canal pra não perder as próximas novidades Faltam basicamente um mês aí, um mês e 17 dias basicamente para o lançamento do jogo Então pra você que quer ficar por dentro de tudo que for saindo se inscreve aqui no canal E vamos lá começar Bom pessoal, é claro que um jogo de ano em ano ele vem tentando sempre se reaprimorar Ou seja, ele vem tentando sempre melhorar de ano em ano Coisa que não vem acontecendo com a franquia Pass É claro que de uns 2, 3 anos pra cá o jogo tá evoluindo bastante nesse quesito Mas se levar em consideração ao que era uns 5, 6 anos atrás O jogo teve uma queda muito brusca de um lançamento pro outro Muitas pessoas consideram-se, por exemplo, o Pass 2013 o melhor da história do Pass O melhor da história da franquia Já pro ano seguinte que é o Pass 2014 Muitas pessoas, a maioria dos fãs e os dos jogadores É... sim pessoal Consideram que esse foi o pior jogo da história Ou seja, como é que um jogo sai do melhor, do auge Pra ir pro pior jogo da história Bom, muitas pessoas se devem isso ao fato, né De eles terem mudado de novo É... terem adquirido um novo motor gráfico Que era a Fox Engine É... que vem sendo até hoje, né Sendo utilizada pela Konami Hoje o jogo já está um pouco mais jogável, né Do que vimos antigamente E muitas pessoas também se devem isso pelo fato da Fox Engine Quando a Konami sim pegou a Fox Engine e começou a utilizar no PES no ano de 2014 Ela não era aprimorada pra utilizar sim em jogos de futebol Por isso que ficou muito bugado o jogo, velho Porque ela não é feita pra utilizar em jogos de futebol Mas mais pra FPS ou aqueles jogos mesmo Tipo... No estilo Metal Gear, por exemplo Mas eles reaprimoraram e tentaram sim utilizar no PES 2014 E vimos o desastre que aconteceu É claro, de uns anos pra cá eles estão melhorando sim isso gradativamente E vemos que atualmente o PES vem tendo um grande avanço nesse sentido Mas será que teremos um avanço tão significativo pra se tornar sim melhor do que foi o PES 2013? O PES 2013 é muito considerado pelas pessoas o melhor jogo da história Não só pela sua gameplay que era bem bacana sim Apesar de não ser o seu ponto forte Mas sim também pelos seus modos de jogo que eram simplesmente sensacionais E muitas pessoas estão dizendo e me perguntando Se tem chances de esse PES 2019 ser melhor do que foi o PES 2013 E bom pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que que virá mais forte no PES 2019 O que que eles deram muito mais atenção em relação ao PES 2018 O que que virá muito diferente do PES 2018 E se temos chances ou não de considerar esse jogo melhor do que o PES 2013 Que, mano, sinceramente de longe foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida Bom pessoal, primeiramente uma coisa que deixa bem claro Que virá muito mais forte nesse PES 2019 É as suas novas licenças, pessoal Bom, apesar da perda da Champions League Que de longe era a sua principal licença presente no game A Konami está fazendo uma verdadeira reformulação Do portfólio de licenças da franquia PES Ou seja, já foram anunciadas diversas ligas Entre elas a da Argentina, a da Dinamarca Portugal, Suíça, Escócia, Bélgica e Rússia Sendo que a última vez pessoal a Liga da Rússia É exclusiva do PES 2019 Além disso, pessoal, a Konami ainda deve sim até agosto Anunciar mais 4 ligas Eles anunciaram duas que ainda estão em segredo Mas eles devem sim anunciar mais duas que ainda não revelaram pra nós É claro que muitas pessoas sempre dizem que são ligas de relevância baixa De pouca expressão e são ligas fracas É claro que comparado a Premier League Liga 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 e Bundesliga são sim ligas fracas Entretanto, pessoal, quem joga no PS4 Essas três grandes licenças não são problemas Porque simplesmente basta instalar um Option File Então, simplesmente, pra quem joga no PS4 principalmente Terá essas três ligas e essas outras que foram inclusas no jogo Dando realmente um cardápio muito extenso pra você Que realmente gosta de jogar com mais ligas E gosta de quantidade Já que quem joga no Xbox One, pessoal, não teremos a opção do Option File por esse ano Então, vocês terão que achar outros modos de licenciar essas equipes Entretanto, vocês podem sim Baixar um patch ou algo do tipo Mas, sim, essas novas ligas totalmente licenciadas E uma coisa que vem muito forte para o PS19, pessoal Que os gráficos do PS são bons Isso não é segredo pra ninguém Mas, nesse ano, os gráficos do PS tiveram um grande avanço Coisa que, pra muitas pessoas, inclusive pra mim Era uma coisa muito impossível, pessoal Muitas coisas se devem ao abandono que eles tiveram da antiga geração Que é o Playstation 3 e o Xbox 360, pessoal Por eles pararem, é claro, de lançar Esses jogos pra antiga geração Eles puderam sim fazer um jogo genuinamente de nova geração Ou seja, esse é o primeiro jogo de futebol fotorrealista da história, pessoal Ou seja, abandonar a antiga geração Permitiu que a Konami pudesse, sim Aumentar a resolução de texturas do jogo Incluir até mais elementos no campo E melhorar modelos 3D E, sim, pessoal, introduzir também Um novo sistema revolucionário de iluminação Que é o Enlighten Que é uma coisa que não vimos presente no PS18 Que é uma coisa que a galera tá elogiando muito para o PS19 Devido a diversas imagens e gameplays É a iluminação do jogo O Enlighten, pessoal Junto com as melhorias gráficas Que foram implementadas pela produtora japonesa Resultou sim em gráficos espetaculares, velho Jamais vistos em um jogo de futebol Chega de bonecos, né, pessoal Com ceras ou até gráficos parecidos com desenhos animados Que é o que vemos atualmente no FIFA Que se não tiver um grande avanço Nesse sentido Que pelo FIFA 19 Não terá Realmente, em questão gráfico O PS vai, mano Vai despontar muito na frente Quem gosta de gráfico Não vai aguentar jogar o jogo da EA E outra coisa que também foi muito refeita, pessoal Para o PS19 Eu ainda não joguei o jogo Então não tenho muito o que falar sobre esse sentido Mas diversas pessoas Que testaram o jogo Lany 3 Foi só elogios para esse ponto Que é a jogabilidade Que segundo muitas pessoas Ela está ainda mais refinada Segundo muitas pessoas, pessoal O PS tem uma gameplay cuidadosamente construída Para o PS19 Segundo a própria Konami também Eles refizeram quase tudo dentro do jogo Ou seja, tendo como pilares O Player ID e o Team ID Que são comportamento tático reais Dos times reais também, pessoal Como eles utilizam sim na realidade Enquanto o PS, pessoal Esteve sim por baixo E a EA não teve sim pressão Para melhorar o seu produto Como deveria nesse ano Ele sim Ficou quase exclusivamente Em ter licenças E no Ultimate Team, pessoal Atenção na jogabilidade E os gráficos de lado do jogo Que é que foi uma coisa Que eu já sei para vocês Pela EA já está Atualmente, né Já tendo muitas mais vendas Em relação ao PS Eles simplesmente estagnaram Eles não estão vendo, né A necessidade de melhorar Tanto o seu produto Com a expectativa do PS também Fazer o mesmo Ou seja, não chegar Nas vendas que a EA tem atualmente Então eles simplesmente estão Relaxando na produção do jogo Coisa que nos próximos anos Vão mudar Porque as melhoras Que estão tendo no Pro Evolution Soccer Estão sendo muito mais significativas Que no FIFA Então se isso for continuando Em ano em ano Mano, a EA, velho O jogo vai ficar um jogo Extremamente enjoativo E o PS Com cada vez mais novidades Vai sim passar deles Sem muita dificuldade E a Korami sim, pessoal Tem focado muito na jogabilidade E agora sim Está voltando suas forças Novamente para a franquia Tem um produto Com uma jogabilidade foda, pessoal E que irá conquistar sim Licenças E mais licenças No curto prazo E longo prazo também, pessoal Quem dirá, né Que será sim A Premier League E essas outras ligas Que são muito pedidas Pelos fãs da franquia E outro ponto também Que foi muito refeito, pessoal Foi o novo MyClub Que teremos Inclusive eu já fiz muitos vídeos Relacionados a isso Explicando esse fator melhor Que teremos sim Um novo MyClub Que é um modo sim Muito bom, né Velho Segundo muitas pessoas E será sim E atendeu sim O pedido de todos os fãs Eles apresentavam Ainda graves efeitos No PES 2018 Também com aquele Modo roleta Que era um modo Totalmente injusto E genérico E o que que eles fizeram Eles incluíram sim A mais pedidas cartas E quem sabe sim O mercado de transferências Pessoal Então realmente O MyClub Nesse ano Virá com muita força Sim No PES 2019 E esperamos Que seja um modo Muito melhor Do que foi nos últimos anos Segundo a Konami Pessoal As maiores alterações Do MyClub Em anos Ou seja Você pode contratar Os grandes craques Jogar cooperativamente E encarar seus rivais Na disputa da PES League Também Seremos jogadores De alto desempenho Que serão inclusos No jogo E até dependendo Pessoal Do desempenho Na partida Na semana anterior Esses jogadores Terão atributos Melhorados Pessoal E talvez também Novas habilidades Por tempo limitado Isso é muito interessante Novas novidades Que serão inclusas Nesse modo Que é o principal Do game E também Não só a MyClub Teremos grandes novidades Mas sim a Master League Pessoal Master League Será 100% Reformulada Nos próximos 3 anos Ou seja Esse ambicioso Projeto Começa já No PES 2019 A mudança ainda Não é aquela Que esperávamos É claro Que vai deixar A Master League Um modo bem robusto Mas 3 mudanças 3 elementos Que serão incluídos No modo E deixará ele ainda melhor Que é claro Que teremos 10 novas ligas Basicamente licenciadas Aumentando sim Daticamente A base de dados Do jogo Pessoal Também teremos Um novo sistema De transferência Que é a alma Da Master League Pessoal Será reformulado E muito mais refinado Bem mais realista Também teremos Um novo sistema De pré-temporada Pessoal Bem mais imersivo Que trará A International Champions Cup Que é o maior Torneio de pré-temporada Entre clubes europeus Mundial Não parece muito É claro Mas esses 3 elementos Pessoal Já deixarão a Master League Muito mais divertida E muito mais completa É claro Que nos próximos anos Teremos mudanças Muito mais significativas Então Realmente Só nos resta Aguardar mais tempo E não só Essas novidades Pessoal Foram inclusas No jogo Mas também Já vimos Que ela usou Nessa edição Do PES 2019 O sistema de captura De jogadores reais Ou seja Isso explica O feedback positivo Que as pessoas Vem dando sim Em movimentos reais E fluidos No jogo Ou seja Não resta mais Novidades né Pessoal Que o PES Voltou sim A ser prioridade Para a Konami A última vez Que isso ocorreu Pessoal A empresa ainda Era rei em vendas É claro Na época Em que Trabalhava assim Nos jogos Para o PS2 E no início Do PS3 A Konami Se acomodou Assim como a EA Vem fazendo atualmente Perdeu o posto de rei E quando todos Já achavam Que ela estava morta Pessoal Ela vem ressurgindo Das cinzas E vem fazendo Um jogo muito bacana Vem sim Melhorando o jogo Gradativamente E pelo tudo Que indica O PES 2019 Será um bom Exemplo disso Então bom pessoal Esse foi o vídeo De hoje Eu falei para vocês As principais novidades Que serão inclusas No PES 2019 Será basicamente Isso que devemos esperar Do jogo Basicamente Isso é basicamente Foi um resumão Para você que não viu As outras novidades Que eu trouxe para vocês É muito interessante Vocês verem Porque ela tem Muitas mais coisas Mas eu falei Que o que basicamente Deve ser como principal É foco da Konami Para esse ano Muitas coisas interessantes Que realmente Foram um jogo De futebol Então pelo que tudo indica Esse ano O PES virá muito forte Para todos nós Que jogaremos o jogo Só nos resta aguardar Para quando estivermos Com o jogo Nas nossas mãos Tirarmos Nossas primeiras opiniões Mas pelo que vem Mano Pelo tudo que vem Indicando isso Meu hype está muito grande Para esse ano Pessoal Pelo menos Pelo menos eu estou Estou muito mais ansioso Para jogar o PES Do que o FIFA O FIFA teve muito pouco Novidade em todos os sentidos Em questão gráfica E até em jogabilidade O PES vem apresentando Grandes novidades E sem dúvida Eu estou muito ansioso Para jogar esse jogo Esse ano Então Deixe aqui nos comentários A sua opinião Se você curtiu o vídeo Se você curtiu As novidades Que serão inclusas No PES 2019 Eu vou ficando por aqui Galera Até a próxima E falou Eu vou ficando por aqui